Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com os líderes dos partidos da base aliada no Senado Federal. Às 11h30 da manhã é a vez dos líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Bom, e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional faz hoje durante todo o dia uma reunião plenária no anexo do Palácio do Planalto. Um dos pontos em discussão são os impactos da conjuntura política e econômica atual sobre as políticas sociais e de segurança alimentar. A abertura conta com a participação de alguns ministros, entre eles Miguel Rossetto da Secretaria-Geral da Presidência da República. E ainda nesta quarta-feira, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, divulga dois estudos sobre a violência contra a mulher. Um deles aborda a efetividade da Lei Maria da Penha e o outro trata das políticas protetivas à mulher e a distribuição e implantação dessas políticas no Brasil. Os dados vão ser divulgados aqui em Brasília às 11h da manhã. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Abertura 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 Abertura